Olá amigos se acompanham a TV Câmara de Tupã uma TV a serviço da população começa agora mais um programa TV Câmara recebe sempre com convidados especiais tratando de assuntos de seu interesse hoje temos o prazer e a honra de receber aqui um convidado especial hoje temos o prazer de receber aqui o Bruno Bernardo que é chefe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Marília falando um pouquinho do trabalho da PRF da Polícia Rodoviária Federal que é muito importante as pessoas de repente se deparam com vocês agindo aqui na nossa região fiscalizando a nossa região e não sabem a importância na grandeza que tem o trabalho da Polícia Rodoviária Federal mas primeiramente queria saudar você Bruno seja bem vindo aqui a cidade de Tupã nossa TV Câmara contando um pouquinho explicando um pouquinho do trabalho das atribuições da Polícia Rodoviária Federal seja bem vindo Obrigado a gente está atua aí na cidade de Marília né onde fica a delegacia da PRF na BR-153 Rodovia Transbrasiliana possui três unidades operacionais uma em Ourinhos outra em Marília e uma em Guaissara e a PRF ultimamente tem se especializado né no combate aos crimes transfronteiriços né então contrabando, tráfico, o que vem da fronteira a PRF tem essa expertise né de interceptar e tanto que os números de apreensão da PRF no Brasil né normalmente sempre despontam né a polícia que mais apreende droga no Brasil e uma das que mais apreende droga no mundo nós estamos conversando fora do ar inclusive a título de curiosidade eu acompanho um reality show que passa na TV por assinatura que é Detidos na Fronteira até recomendo para que você assista também e mostra bastante o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que como você disse entre as suas atribuições tem essa incumbência de fiscalizar principalmente coibir né tráfico, contrabando e eu queria que você falasse um pouquinho mais Bernardo, vamos falar um pouquinho agora com uma certa riqueza de detalhes sobre a situação da nossa região né porque a gente sabe que a gente nós estamos vivendo em meio a uma pandemia o enfrentamento a Covid-19 nós sabemos que as fronteiras, muitos países né fecharam a circulação de pessoas, exemplo Paraguai né então acredito que deva ter caído um pouco esse índice de apreensões até porque mas apesar que o traficante pelo contrário arruma um jeito né arruma uma saída infelizmente fala um pouquinho sobre o cenário atual como que a questão das apreensões na nossa região já que vocês respondem aqui pela região de Marília tá, na verdade foi o contrário né, o que a gente observou muito no começo da pandemia foi em março né março, março uma queda muito grande no trânsito de veículos assim no geral né, veículos de passeio, veículos de carga mas de março pra cá né, a gente não vou saber os números de cabeça mas até até julho a gente tem batido recordes de apreensão tanto aqui na região né mesmo em meio da pandemia exatamente aliado né, o serviço de inteligência com a área operacional é, tem batido recordes de apreensão até julho assim, absurdos isso a nível de Brasil tá, pela delegacia nossa aqui a gente pode responder, por exemplo, no mês passado uma apreensão de 750 quilos de pasta base de cocaína a pasta base de cocaína, vamos dizer assim, é a matéria-prima que vai ser utilizada pra fazer a cocaína e o crack é, a polícia tem trabalhado com a monetização das apreensões né, pra gente ter uma ideia do que essa apreensão gera de prejuízo pro crime organizado então 750 quilos de pasta base de cocaína estima-se um prejuízo de quase 100 milhões pro crime organizado porque 100 milhões 100 milhões tá, isso uma apreensão que foi realizada na nossa delegacia né, mas se a gente puxar assim os números nacionais comparar o período, esse mesmo período vai pro primeiro semestre do ano passado né, 2019 com 2020 aumentou muito, muito, muita quantidade de apreensões e me fala uma coisa, Bernardo quais os tipos mais corriqueiros, rotineiros aí de apreensão por exemplo, a gente sabe que inclusive vou voltar a usar esse exemplo desse reality que eu tenho assistido bastante os traficantes utilizam muitas pessoas né, que de repente precisam de um dinheiro é um dinheiro, é um dinheiro fácil né, a pessoa acaba se empolgando com os valores pra poder fazer pra poder carregar essa droga levar essa droga para um determinado destino como vocês lidam isso? porque tem pessoas que ali você já vê que já tá envolvida até enfim, 100% na situação mas tem pessoas que realmente são usadas pelo crime organizado conta um pouquinho sobre essas situações que vocês se deparam no dia a dia é, assim é muito difícil eu sinceramente não lembro de alguma ocorrência em que a pessoa que tava transportando que seja cigarro né porque isso também tem bastante apreensão de cigarro porque é contrabando né a arma ou droga não lembro de alguma ocorrência que a pessoa não soubesse o que tava fazendo sabia o que tava fazendo sabia quanto ia receber o risco que corria então assim é difícil a gente falar as pessoas que foram usadas pelo crime organizado né ela sabia o risco que ela tava correndo mas no primeiro momento algumas pessoas negam né exatamente já aconteceu por exemplo o nosso o sistema da PRF hoje a gente começou há pouco tempo com o peticionamento eletrônico abriu isso pro público em geral mas o sistema interno nosso já é bem integrado fácil de trabalhar né e a gente consegue ver por exemplo vou citar um exemplo prático é eu não lembro se foi no começo do ano final do ano passado a polícia militar rodoviária prendeu um um rapaz que tava carregando pneu oriundo do Paraguai bastante pneu e ele disse que era a primeira vez não primeira vez eu nunca nunca fiz isso não tenho passagem e aí a gente tem contato com o Ministério Público Federal né ele tava sendo processado pela Justiça Federal né porque é crime de contrabando é entrou em contato lá com a gente falou ó tem como você ver aí se ele já se a PRF já prendeu esse cara alguma vez em 5 minutos eu consegui achar lá 4 ocorrências no Mato Grosso do Sul e no Paraná né e aí na audiência de custódia o procurador né do Ministério Público Federal já foi lá com as audiências prontas em mão falou ó tá aqui já foi preso tal, 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 tal talvez fazendo a mesma coisa quer dizer é por mais que mentiu no primeiro momento mas vocês tem todo um sistema toda uma inteligência exatamente um banco de dados que consegue rastear o que que ele já fez por onde ele passou esse tipo de coisa a gente consegue consegue levantar e ver né se aquela história que a pessoa está contando se condiz com a verdade ou não agora Bernardo vai falar um pouquinho sobre a estrutura que vocês utilizam aqui na região né a gente tem vocês tem um aparato realmente uma a Polícia Rodoviária Federal realmente tem investido bastante em tecnologia em equipamentos em treinamentos a gente vai falar um pouquinho depois também sobre isso vai falar um pouquinho sobre a estrutura de vocês aqui na nossa região tá atualmente a gente como eu já disse a nossa estrutura assim física tem uma delegacia três unidades operacionais ok a gente está num processo de modernização as unidades operacionais já foram todas reformadas há alguns anos são todas blindadas a nossa unidade administrativa que é a delegacia a gente está com um projeto de construção de uma delegacia nova já é um projeto que está rolando há alguns anos mas ainda bem esse ano já está na fase da habilitação da empresa que vai executar o projeto a gente espera que até o fim do ano que vem esse projeto já tenha sido já tenha terminado é um projeto grande assim prever estande de tiro pista de atletismo academia um projeto assim que a gente quer atender todos os servidores da PRF e a população e até outras forças integrar com outras forças polícia militar polícia civil fazer um trabalho legal ali e assim é o que você falou equipamento a PRF tem investido muito em equipamento muito, muito inclusive há acho que há 4 anos atrás que a gente esteve aqui exato há 4 anos o uniforme era outro então a PRF investiu inclusive na troca do uniforme esse uniforme identidade visual e não é só identidade visual a marca a PRF o brasão aqui mas o uniforme que a gente usa hoje ele é um uniforme que foi estudado e pensado e adquirido para o serviço operacional para aguentar de norte a sul a PRF atua no Brasil inteiro então é um uniforme todo tecnológico essa combat shirt que a gente usa ela tem proteção UV a calça hidrorefugada a bota também então a gente adotou o padrão da cintura para baixo tudo caque e da cintura para cima tudo azul tem um nome certo a cor dark navy coyote mas e assim o coldre de marca esse coldre que a gente tem utilizado hoje que a gente conseguiu comprar na delegacia com a verba que a gente recebe da concessionária da transbrasiliana é um coldre que ainda vai ser comprado para o Brasil todo através do departamento mas é por exemplo é o mesmo coldre que é utilizado pelo exército americano então a PRF tem investido bastante bastante mesmo em tecnologia tem estudo para a aquisição de uma viatura as viaturas que a gente utiliza hoje apesar de serem bem preparadas bem montadas é um veículo de passeio que foi adaptado para ser uma viatura só interrompendo desculpa mas vale a pena a gente destacar em algumas unidades da Polícia Rodoviária Federal chamam até atenção alguns modelos e eu queria até que você explicasse que eu já vi nas redes sociais sempre parece lá um Camaro parece um carro tipo assim um carro importado um carro esportivo caramba a Polícia está investindo mas não é bem assim explica um pouquinho o porquê que vocês têm esses carros é eu esqueci o número da lei agora de cabeça não lembro mas é que institui o Sistema Nacional de Política Antidrogas prevê que os veículos utilizados para o tráfico de droga eles são a justiça dá o perdimento desse veículo então se a pessoa utilizava aquele veículo para o tráfico de droga ou ele é proveniente do tráfico um traficante que com o dinheiro do tráfico ele foi lá e comprou vamos citar o exemplo do Camaro ele perde esse veículo e esse veículo pode ser utilizado por uma força policial então no Rio Grande do Sul a PRF conseguiu através do Sistema Nacional de Política Antidroga um Camaro e utiliza ele caracterizado para patrulhamento e na Foz do Iguaçu utiliza um Dodge Challenger eu não sei se o Dernival tem foto aí mas o Dernival deve estar colocando algumas fotos aí a gente pesquisou na internet até para ilustrar mostrar como que é bonita a viatura é bacana e assim isso já aí a gente tem parceria por exemplo com a Receita Federal também então o pessoal em Foz do Iguaçu se eu não me engano eles têm uma Yamaha R1 que é uma moto de mil cilindradas e no caso em uma situação extrema de perseguição já tem uma vantagem o Camaro já aconteceu o pessoal fazer o acompanhamento com o Camaro esse Camaro é um Camaro é aquele SS o V8 e parece que o antigo dono que perdeu o carro ele preparou o carro só está com 620 Camaros é forte anda bem que bacana bom nós vamos para um pequeno intervalo comercial Bruno hoje nós estamos recebendo aqui o Bruno Bernardo que é chefe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Marília mostrando um pouquinho falando um pouquinho explicando um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que é muito importante na nossa região em todo o país no segundo bloco vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho o treinamento enfim toda essa estrutura que engloba o trabalho da Polícia Rodoviária Federal a qual nós temos aqui uma unidade uma delegacia na cidade de Marília daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco o programa a TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã uma TV a serviço da população voltamos já e agora o segundo bloco